As notícias da pecuária no ar, Davi. Sérgio Braga, você já entrou, já nos explicou os impactos dessa gripe aviária que atinge uma pessoa no Chile, mas e o boi gordo, sofreu algum impacto ou como é que está o mercado hoje? Pelo contrário, o boi segue aí com a mesma toada dos últimos dias, recuperando pelo menos a evolução de preços diante daquilo que a gente tinha registrado, com o caso do mal da vaca louca, suspensão das exportações para a China. O fato é que de fevereiro para até a reabertura, o boi gordo perdeu 7% e agora subiu 10%. Na verdade, não teve uma alteração tão grande assim para poder levar em consideração. Só houve uma recuperação dos percentuais que foram perdidos durante o período das exportações suspensas. O mercado tem acompanhado o alongamento das escalas, isso é fato, e de alguma forma a indústria vai começar a pressionar, porque tem entrada de animais, tem fêmeas para poder entrar no mercado, também tem o fim da estação de águas e pastagens, o mercado vai ser um pouquinho mais pressionado. Na B3 hoje, uma ligeira recuperação de preços, cotações, aliás, na B3, é o que a gente vai ver agora na tela, Davi da Luz colocando aí, 294,50 a rouba por março, saiu, a gente considera mais abril, 291 reais mais 5 altas de 0,17, maio 289, junho 290,95. Ontem, 295,75 foi o indicador CPESAL que está em linha, aí sim, com o que está acontecendo no mercado físico, que está em torno de 295 até 300 reais a referência para rouba em São Paulo. O mercado físico apurou hoje, segundo esse quadro de consultoria, quatro praças apresentando alta nas negociações. São Paulo Barreto, Saraçatuba, só o aprazo, 282,50, Norte de Minas, 246,50, Goiás, Goiânia, 248 no aprazo, e Sudoeste do MT, 253 reais também no aprazo. O mercado do boi gordo segue aí num ritmo normal para o final do mês, e expectativas para esse mês de abril são de, pelo menos, preços mais estáveis, considerando aquilo que eu falei. Chegada de fêmeas também nos ganchos, o que é sazonal, cíclico e tradicional para esse período do ano, João. Muito bem, às 16 horas, como sempre, Sérgio Braga, ao vivo, vai estar aqui no Tempo e Dinheiro, fechando as cotações. Fecha as cotações, Sérgio Braga explica, mostra e informa. E fala também com Iberville Neto sobre as condições da pecuária, explicando esse momento da pecuária brasileira. Às 15 horas, o Sérgio fala ao vivo com o Maurício Bellinello, vai ter também o segmento de meteorologia com o Ronaldo Coutinho, e vai também exibir o quadro da Monalisa Pelicione. Tudo a partir daqui a pouco, aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Certo, Sérgio? Combinado, João. Um abraço a todos. Até logo mais.